Olá seja bem-vindo a esse vídeo nesse vídeo a gente vai falar sobre o a corretora 4 xc as suas vantagens e as desvantagens e eu também vou estar instalando um robôzinho que é um robô que eu utilizo para scalper no mini índice que é um robô meu que nada mais é do que esse robô aqui ó que eu opero ele no mini índice inclusive eu tô aqui hoje eu ganhei 391 tô com menos 39 aberto e aqui eu ganhei 392 na semana nesse aqui ganhei 1100 e aqui 1523 tá então esse robô tá instalando na minha conta da 4 xc agora que eu andei testando no simulador eu gostei bastante e nada da minha corretora aqui no caso então já coloquei um saldo aqui para poder estar operando e vou estar rentabilizando aqui com vocês e postando lá nos resultados no meu canal do YouTube e etc tá bom então para quem não conhece a corretora 4 xc é uma corretora que tem os ativos do mini índice porém vamos vamos chamar de mini índice o esporte né que seria seguir significa você pode operar até a 100 vezes menos alavancado ou seja você consegue entrar numa operação com 0,01 em vez de operar com um contrato que o lote mínimo aqui você consegue 001 então é claro que os lucros vão ser menores mas eu sou muito mais fã de você ter margem para operar do que você ter operar alavancado e quebrar conta como a maioria dos traders faz por aí as pessoas que estão iniciando que não entende sobre alavancagem acaba se prejudicando perdendo dinheiro sabendo que nem sempre a estratégia dela é ruim algumas vezes ela tem uma estratégia boa ela só precisa de margem para poder operar e é isso que as pessoas não entendem operacional é ruim de repente nem é ruim assim um ajustezinho aqui um ajuste ali você consegue ter bons lucros ganhar dinheiro no mercado porém como simples fato de remover alavancagem você tem ideia que eu tô operando hoje eu já fiz no Sniper né 460 aqui nessa conta e é uma conta que eu opero aqui também para o pessoal do fundo é que uma conta com mais capital aqui eu tô hoje eu fiz dois e trezentos dois e três e trezentos aqui beleza só como agora com capital maior aqui tá é minha conta mesmo pessoal é essa daqui ó 460 reais eu fiz hoje tá é uma das e essa outra conta aqui que eu tô tô operando com robô aqui opera com Sniper para quem não conhece o Sniper é o nosso robô de mini índice que é incluso um treinamento que você aprende a operar eu já tenho esse operacional desde 2019 2018 mais ou menos assim quando eu eu morei na Ásia eu fui desenvolvendo enfim alguma pressão muito assertivo muito legal só que ele exige margem e dá para fazer fazer esse operacional aqui operando pela 4XC também é para quem quiser saber mais sobre o nosso treinamento de mini índice aí treinamento que eu tenho certeza que qualquer pessoa aprende porque eu não trabalho com gráfico trabalho com pura matemática e a maneira que eu me encontrei no mercado operando com matemática e probabilidades eu acredito que eu sou mais assertivo dessa maneira tá então tá aqui no link da descrição tem mais sobre o nosso treinamento só clicar na página da take m7 vai ver todos os nossos produtos aí tem um curso chamado take desculpa descomplicando o day trade que aí eu explico como que funciona esse treinamento aqui você pode operar por aqui ó a partir de 250 reais você consegue tá rentabilizando teu capital Claro que não vai ganhar muito você vai ganhar um dinheiro bom e vai ganhar assertividade vai ganhar confiança de repente pode escalar isso aí até viver do mercado assim como eu tenho bastante traders que inclusive já fez mais de um milhão operando com o que eu ensinei tá aí dois aí são anônimos que opera hoje morando até em outros países lá então vamos lá vou instalar o robôzinho aqui para quem não conhece vou instalar o robô finvis robô finvis ele trabalha através do nosso é para quem não conhece o site finvis a maior site de notícia do mundo então a gente pega informações de lá para poder gerar o nosso operacional então a gente tem uma deli ele que pega o site do finvis tá então vou aqui eu vou tá imputando aqui a configuração vou colocar ela aqui é uma configuração agressiva já tenho ciência disso inclusive eu mostrei o resultado delas aqui para vocês é e os três são bem extremamente curto tá ok a gente faz assim o preço médio faz correção só que eu acho que a gente tem margem a gente tem margem inclusive o que você faz aqui com 100 reais você precisaria de para você ter uma ideia você precisaria de 10 mil para fazer numa corretora nas corretoras brasileiras né então vale muito a pena vale muito a pena eu sei eu entendo que a margem me protege da operação e tô ciente do risco também então aqui ó o horário de operação que muda por exemplo se vocês vão ver aqui ó agora é 16 e 45 porém no horário do Brasil é 10 e vamos por daí é 16 e 43 aqui é 10 e 43 então a gente tem um fuso aí de entre 5 e 6 horas depende do GMT então o meu robô opera aqui das 14 e 5 às 18 no horário do fuso da corretora tá então eu vou dar um ok aqui e a gente já vai colocar o robô para rodar ok então já coloquei o robô agressivo né vou colocar aqui embaixo aqui porque ele fica apitando mesmo vou remover esses barulhos porque ele fica o tempo todo me enviando as notícias lá do site e eu não quero deixar isso me incomodando aqui tá ele avisa notícia hoje teve uma notícia de três touros essa linha vermelha e notícias de três touro tá ok eu já tô comprado tá vendo eu vou remover isso daqui que eu não gosto que fica aparecendo ao nível de negociação e nem histórico nem nada não gosto disso como eu tenho muito robô operando inclusive aqui se eu deixar isso aqui eu mostrando ó tá vendo a minha conta de forex é hoje eu creio 1729 dólares só que quando ele está operando como ele faz um gridzinho ele fica com as ordens do povo é aparecendo aqui no gráfico então eu escondo tudo por exemplo esse é o fim vis por ouro esse fim visa aqui ele tem um risco bastante grande né tem algumas pessoas que tá testando ele para passar em mesas proprietárias mas assim ele tem um risco grande só que ele passa rápido na mesa para você ter ideia essa semana já fiz cinco mil e quinhentos dólares tem gente que precisa bater meta de dois três mil dólares aí com o robô entendeu só que é tudo tudo o pessoal tá testando eu não opero em mesa né eu tenho meu próprio capital para por aqui mesmo mas é interessante para quem não tem capital tá operando por mesa mas assim eu eu não faço isso então tem pessoas testando o robô fez ali dois três por cento eu não sou aquela pessoa que libera o robô para testar lá eu se você quiser ter intuito nem vendo o fim vis eu liberei para alguns amigos e conhecidos mas por exemplo lá eu quero testar o robô na 4xc se você ou para passar numa mesa proprietária é eu fica até o final do vídeo que eu vou explicar como que dá para fazer tá bom vamos lá vou colocar o outro robô aqui para rodar porque eu deixo duas duas ou três configurações rodando então o in j24 esse xx é porque a série mini né eu opero com 001 e sem loucura opero com 001 mesmo tendo capital para operar e até com um aqui eu vou pegar com 001 001 tá bom para mim show de bola vou deixar o robôzinho rodando não vou ter complicação nenhuma entendeu eu sei que eu vou ganhar dinheiro com ele operando ali sem alavancagem no médio e longo prazo não é no curto prazo que a gente vai ganhar dinheiro já tirei isso aqui aqui também e vamos colocar a outra configuração aqui agora vou colocar moderada agressiva ea conservadora para operar agressiva conservador agora bom ele muda os impulsos ali as configurações coloquei aqui já e agora vou colocar mais uma configuração mais um gráfico aqui do mesmo jeito f8 aqui vou remover as coisas do gráfico tal ok fim vis muito simples instalar o robô pessoal olha que interessante ó facinho de boa roupa é melhor coisa que existe não tem como pronto agora vou deixar os três juntinho aqui pode ver que muda o layout e muda também não sei que dá vendido que tá comprado sei que vai entrar comprado também eu sei que já fez um um troquinho de 0,01 então ele vai sempre ele trabalha de uma maneira bem conservadora e scalper os três é curtinho os três é maior tudo vai depender do treino stop aqui eu vou deixar M1 lembrando que tem que deixar tudo M1 se não ele vai operar show de bola perfeito então aqui instalei ó deixar rodando aí vou quem quiser tá acompanhando a partir de hoje né hoje é dia 20 do 3 de 2024 e esse é o nosso projeto do fim vis para as pessoas operar em capital com capital pequeno a gente vai estar operando aí com capital a partir de 500 reais assim para ser mais conservador né tem pessoas que vão operar um pouco mais alavancado eu sei disso tem cliente que é mais alavancado e tá tudo certo tá e deixa eu só ver se roubou aqui e se tá tudo finalizado que a gente vai seguir aqui finalizando finalizando aqui opera de madrugada pessoal para quem não sabe a blue seven é o nosso atualmente é o robô mais vendido na take m7 que é a nossa empresa é um robô que opera de madrugada só das nove da noite até as seis da manhã eu mesmo paro de operar umas quatro horas da manhã não alongo muito trade porque eu gosto de acordar teu lucrinho no bolso é isso que eu gosto o fim visa já opera até mais tarde aqui ele opera até mais tarde só que ele é bem mais lucrativo eu ganhei 36 mil dólares né então eu roubou aqui só esse mês já fiz 27 mil vou bem bom também para operar tá hora saque de quase 200 mil reais beleza vamos lá mostrar aqui para vocês mas já tá operando aí ó showzinho belezinha scalperzinho aí colocando dinheiro no bolso pessoal o que que é a magia do trade vamos lá vou explicar para vocês espero que vocês levem isso para a vida não precisa comprar curso meu e nem robô meu não precisa comprar nada mas você leve isso para a tua vida eu morei em mais de 10 países eu operei em fundos de investimento estudei com pessoas que faz gestão de fundo né onde o meu um dos meus professores administra mais de 5 2 se eu não me engano 2 2 bilhões sobre gestão hoje ele deve estar administrando muito mais porque isso foi em 2020 e eu conversando lá com ele contar uma história aqui para vocês ele me disse que o trader brasileiro ou seja a gente quebra por culpa das corretoras e não por culpa de você ter uma má estratégia então assim você pode vir aqui né eu vou deixar o link aqui na descrição cria uma conta lá na 4XC e essa conta você vai poder operar sem alavancagem faz isso porque no longo prazo você só vai perder dinheiro se você se alavancar você pode ter uma estratégia ruim que a entrada saída e stop não está dando certo enfim se você é fã de de ombro cabeça ombro figura gráfica cara mas você não vai quebrar se você não tiver alavancado você pode usar a estratégia que for no longo prazo você não vai quebrar agora se você usar a estratégia contra você ou seja a estratégia exige exige por exemplo igual a Blue 7 que é o nosso robô que a gente opera aqui já há um bom tempo tem pessoas que já ganham mais de 150% ali operando comigo inclusive pessoas no coptrade e tal tem pessoas ali que está eu eduquei muita gente até digo eu não dei dinheiro para os outros eu não lucrei para as pessoas eu muito mais eduquei do que lucrei para as pessoas porque a grande maioria das pessoas vem até a mim e fala quanto que esse robô rende por dia e se eu falar para você que o meu robô rende 0,1% 0,2% mas que desde 2010 ele vem lucrando você prefere isso ou você prefere não meu robô dá você dobra o capital em 15 dias só que desde 2010 ele já quebrou centenas de vezes isso não vai funcionar então é pouquinho pouquinho a gente vive de migalhas o trader vive das migalhas do mercado então se você pegar uma corretora como essa daqui e operar com maneira consciente ou seja pegar o teu criar a conta na corretora colocar ali vou por 200 reais e vou operar com 0,01 pessoal 200 reais se você andar mil pontos com 0,01 é 2 reais de drawdown você tem noção o que é 2 reais de drawdown andando mil pontos no mini índice contra você é isso aqui que acontece então assim se você tem noção de mercado financeiro se você tem noção de ganhar dinheiro no médio longo prazo e se você tem noção de investimento você nunca mais sai de uma corretora como essa e como a Roboforex que é no caso a Procent que a gente usa lá nunca mais na sua vida você não quer nem saber de operar em outras corretoras eu opero essas duas outras contas aqui ó pra provar que o resultado dá certo lá mas eu tenho capital pra operar você fala Maico o que você prefere mini índice numa corretora brasileira ou uma 4XC ou até mesmo Roboforex numa conta Procent eu nem penso pra dizer porque é Roboforex com conta Procent e operar aqui na 4XC com 0,01 independente do spread que aqui a gente paga tá vendo eu entro numa operação a gente entra um pouco negativo 15 pontinhos aqui ó tá vendo isso é normal cara é a taxa que a gente paga pra poder entrar a gente entra 15 pontos ó lá entre 15 e 20 pontos negativo na operação mas isso aqui se paga isso aqui é de boa isso aqui nossa isso aqui é o de menos então é a taxinha que a gente paga beleza e aí pra quem quer ter acesso ao meu robô que é esse robôzinho aqui eu vou ser bem sincero com vocês na corretora Roboforex eu opero por lá só que a gente tem um drawdown maior tá só que lá é conta Procent pra maioria das pessoas a minha conta é ECN você vem aqui você vai ver ó ECN tá legal então minha conta é ECN então ela não tem spread então assim mas a minha conta é ECN e eu opero capital maior pra você que tá começando você pode pegar uma conta Procent colocar ali eu sugiro por começar com 100 dólares depois vai colocando 50 coloca 30 e tal o ideal é chegar ali pelo menos nos mil dólares e você vai ter um lucrinho bom por mês com esse robô aqui muito bom mesmo tipo assim vamos pôr 5 mil de investimento você vai tá a média que a gente faz ali por dia por mês vamos pôr com 5 mil de investimento esse robô tá dando em média 20 15% no mês só que ele tem um risco maior então pra você também que quer passar numa mesa proprietária esse robô ele é legal porque ele ele bate a meta mais rápido de uma mesa proprietária só que aí a gente tem que não é cruzar os dedos tá ciente de não ficar operando no dia todo ele tem que operar de madrugada porque de madrugada não tem notícia no ouro e a gente bate a meta mais rápido também tá então a partir de agora eu vou até criar alguns conteúdos sobre passar sobre passar em mesa proprietária operar com um robô porque vale a pena vale a pena ainda mais se você não tem tanto capital testar o robô numa mesa proprietária e de repente você passa igual tem pessoas que operam com a Blue 7 numa mesa proprietária se você passar na mesa proprietária você vai lá e vive desse lucro e pô e se der prejuízo depois não tem problema porque você já sacou dinheiro da corretora entendeu então assim se você quiser entre em contato comigo eu mais gostaria de testar 4XC pra você testar 4XC com o meu robô eu libero aí pra você por 15 dias pra poder estar operando porém tem que ser direto em conta real ou você compra o robô e faz os backtest tá eu não vou falar os valores do robô porque ainda eu não tenho definido tudo isso 100% porque eu tenho ainda meus coprodutores que é o meu programador que me ajuda em tudo isso em suporte em atualização do robô e etc tá mas provavelmente quando você me chamar no privado aqui em algum lugar da descrição em algum lugar tem o meu Instagram pode chamar lá no direct tem os nossos sites também tá ok onde você vai ver todos os nossos produtos e acredito eu que isso aqui vai te ajudar bastante o legal também esse robô dá pra você fazer operações que a gente chama de correlação positiva você vai pegar por exemplo a ODNZD com o SDCAD operando um na compra e um na venda acredito eu que ele dá um resultado bem bacana porque os dois operam a favor da tendência então os dois vai estar sempre na mesma direção porém um comprado e o outro vendido então vai dar bem legal também dá pra fazer algum teste sobre isso eu vou até olhar eu não sei se esse aqui tá fazendo arbitragem sei que o Blue7 faz não, não faz não, esse aqui não faz arbitragem mas dá pra depois colocar isso aí pra fazer mas assim eu fiz esse vídeo mesmo pra mostrar que eu tô instalando o robô tô operando pela corretora também vou aumentar o lote já já o máximo uma ou duas semanas já vou aumentar o lote pra aumentar os lucros mas eu recomendo se você tá perdendo dinheiro se você não tá ganhando dinheiro com o mercado se você tá alavancado opera mini índice vem pra essa corretora o link tá aqui na descrição com o link você criar conta na descrição você tem acesso ao nosso robô tá bom eu consigo liberar o robô pra você testar durante 15 dias em conta real legal e também consigo liberar a boleta pra você a nossa boleta finvis que se você conhece o nosso trabalho é uma boleta de operação que você pode comprar e vender direto pelo essa boleta aqui essa boleta aqui você consegue comprar e vender direto pela chart aqui tá bom é uma boletinha que em vez de você negociar por aqui você negocia por aqui beleza então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo um conteúdo mais espontâneo né a gente tá aqui pra te ajudar qualquer coisa eu estou à disposição e se você quiser instalar o robô testar por esses 15 dias em conta real cria conta na corretora conforme eu expliquei tá ok se você tiver dúvida de qual conta criar me manda uma mensagem tá lá no direct do insta eu vou te responder porque tem uma conta específica pra você operar mini índice que é a forwards 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 se chama mais ou menos essa conta forwards em real em dólar é a que tem o mini índice beleza porque são várias contas metatrader 5 que existem lá na corretora tá ok então é isso aí olha lá que legal o robô fez red agora você viu que entrou venda ó red ele entrou na venda aqui e aqui aqui ainda não então olha que interessante até o red a gente faz então é bem interessante também tá operando com o robô por conta disso e além de que meu o drawdown vai ser bem menor né você vai ganhar um dinheiro bacana operando com um drawdown pequeno beleza é isso aí sucesso pra você bons trades e qualquer coisa eu estou à disposição tchau tchau